Deixe, Brasil! Deixe, Brasil! Quando eu morrer quero de pau e de meredar! Chega no inferno e dá um tiro no capeta! E o capeta vai gritar desesperador! Meu Deus do céu, tira daqui esse soldado! Quando eu morrer quero meu povo desde gol! Quando eu morrer quero meu último desejo! Ser enterrado numa pista de rastejo! E o governo tem que ser um bom guerreiro! A vira minha cova com granadas de morqueiro! E a menina que por mim não choraria! A sobe a vaca e eu não levantaria! A sobe a vaca e eu não levantaria! E levantaria o Brasil! E levantaria o Brasil!